O que está vendo? Sua filha? O parque? Eu me distraí. Só por um segundo. É do trabalho? Posso voltar a trabalhar? Quero denunciar um assalto a banco. Olha o cara sentado. Tem um isqueiro? Está aprontando alguma coisa. Hoje está muito quente. Parece um forno. Tem um cofre. Meu alvo. Cofre 23. Mãos pra cima! Mas eu sou o cara errado. Onde ela está? Você conhece o conceito de hipnóticos? Hipnóticos? Eles têm a habilidade de influenciar o cérebro, o som, a voz, o olhar fixo. Eles usam tudo isso pra te fazer enxergar um mundo que não existe. Preciso saber de tudo. Por que eu? Por que a minha filha? Não sabe o que está enfrentando. O que você está vendo não é real! Se afastem! Os hipnóticos fazem tudo o que você vê e faz... ...parecer normal. Não sabe o que está atento. E há todos.